Vários disseram que eu não ia chegar, mas nem parei pra ouvir Tô focado no que eu sempre quis pra mim Poucos estavam lá pra me ajudar, pra me aplaudir Isso foi tipo um gatilho pra hoje eu poder tá aqui Sei que tá faltando pouco, minha vida é tipo um jogo cada dia Algo novo pra tentar me distrair Não esqueço do sufoco que eu passei, hoje eu sou outro Sempre vindo com algo novo pra ver a favela sorrir Eu tô subindo no palco, vendo o show lotado um dia, quem diria E com uma bela mensagem, o sorriso no rosto te trago a periferia Eu tô fazendo minha história e nessa trajetória eu não posso parar Que hoje eu tô voando alto, passaringa e ela não aprende a voar Eu não queria que me mostre a voar Vivo do maloqueiro, o mundo angelo, macha na pernada Conte mão no peso forte e guerreiro, quem não acreditou olha onde eu tô Camisa 10 e zumbu da virada Eu canto porque tenho uma missão, sigo de pé no chão, ilusão não me engana Domingo eu vou jogar na grama, agradecendo a Deus por tirar nós da lama E com um dia que me mostre a voar E com um dia que me mostre a voar E com um dia que me engana Como um pássaro, aprende voar E com um dia que me mostre a voar E com um dia que me mostre a voar E com um dia que me mostre a voar E com um dia que me mostre a voar E com um dia que me mostre a voar E com um dia que me mostre a voar E com um dia que me mostre a voar